Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma ACP, ou seja, uma oficina de educação de personagens, né? Acho que faz algum tempo que eu não faço uma. Mas é de uma frase ou de uma metáfora que eu vou estender para uma interpretação mais abrangente. A metáfora que eu ouvi nesses dias num vídeo qualquer na internet era que a diferença entre veneno e remédio é a dose. E, de fato, quando você está lidando com fármacos, com remédios, com drogas em geral, a quantidade é aquilo que define a periculosidade ou quanto aquilo faz bem ou mal para as pessoas. Isso tanto no sentido material mesmo, digamos, se você tem uma quantidade certa de água que você pode beber, se você beber água demais dá problema. A mesma coisa com o ar demais ou qualquer elemento químico que você ingira em quantidade acima da necessidade, acima do saudável, se torna venenoso. E quando você pensa em escala menor também, tipo, uma quantidade mínima de, sei lá, de sódio no sangue ou de magnésio no sangue, se você aumentar a dose de maneira cavalar, o seu corpo vai tentar espelhar aquilo, mas se ele não conseguir, você se envenena, porque o corpo não consegue processar. A gente pensa de maneira gordura mesmo, a gente tem uma necessidade de ingerir gordura ou açúcar. A dose daquilo equilibra o como você se, enfim, relaciona com o alimento ou com o modo que vai ser decomposto nas células ou no metabolismo, mas aumentando-se a dose ou diminuindo-se a dose, no caso de uma dose insuficiente, ela é venenosa porque faz falta. E, no caso de uma dose acima, ela é venenosa porque é em excesso. Sim, falta também é venenoso, tipo, você pensando no campo material, no campo farmacológico. Então a dose varia. E para cada situação e contexto, existe um elemento específico que tem que ser o remédio, ou seja, aquilo que consegue sanar na quantidade adequada o problema e dar uma solução. Isso no sentido tanto material quanto no sentido emocional psicológico também. Você pode pensar que a quantidade, por exemplo, de amor que uma pessoa recebe ou pode pegar um outro sentimento. Por exemplo, rancor ou ódio ou felicidade. Se você é uma pessoa que tem um grau de felicidade muito baixo, então quer dizer que o oposto disso, que talvez o oposto disso é um grau de infelicidade, né? Que se você não está feliz, não necessariamente você não está... Se você não está feliz, não necessariamente você está infeliz. Mas, digamos que você não tenha felicidade alguma na sua vida. Então, tecnicamente você pode se considerar como uma pessoa, sei lá, séria, truncada, que não se alegra com as coisas, que não é afetada pelas coisas, ou seja, uma pessoa um tanto quanto sisuda, apática. E não por você ser infeliz, mas porque você ganha essa caracterização de acordo com o contexto da quantidade que você tem. Então, uma quantidade mínima de felicidade te torna venenoso no sentido de algumas características que você expõe. E quando você é uma pessoa mais feliz, você eleva essas características... Diminui o grau dessas características que se sobressaem, caso você não seja feliz. E se você for feliz em excesso, você se torna uma pessoa tola, bufona, às vezes até, sei lá, doentia mesmo, né? De não ver graça em tudo, ver graça em situações trágicas. E não conseguir sentir tristeza. E de empatizar apenas pela alegria e pelo bom humor em situações onde você não deveria estar em bom humor. Então, todas as coisas exigem uma dosagem na vida. Se você for feliz demais, você se torna uma pessoa incômoda, uma pessoa extravagante, excêntrica. Se você for feliz de menos, você se torna uma pessoa incômoda, extravagante, excêntrica, no negativo. Então, aquilo que media a qualidade, da característica que você está medindo, é a dosagem. E se ela está num contexto, é melhor você, por exemplo, se você está num contexto onde todos estão felizes, vão fazer aniversário, se você estiver infeliz ali, ou pelo menos não expressando nenhuma felicidade, nesse contexto, você se torna uma pessoa chata. Uma pessoa... Enfim, vocês entenderam a ideia. Então, a dosagem é apenas de remédio, de veneno, não se dá apenas no sentido farmacológico, também no sentido emotivo, no sentido de interação interpessoal, emotiva, e também psicológica, nos estados psicológicos, e também aí complica nos estados epistêmicos. Por exemplo, se você vai ensinar um aluno como um professor, você ensina de maneira bem ínfima, digamos, uma dosagem muito pequena, você não consegue fazer o aluno querer aprender, fazer ele querer prestar atenção, você não cativa o aluno, então, pela dosagem inferior, você não consegue fazer, cuidar, sarar, ou, enfim, ter uma sobreposição sobre o estado do aluno, que seria um remédio, algo que o tratasse, que, no caso, o ensino trataria, o aprendizado trataria, ele absorveria o aprendizado e aprenderia. Se você tiver uma dose muito ínfima de disciplina, de modo de ensino, você não ensina. Se você tiver uma dose muito pesada, você até pode ensinar, mas, além de ensinar, você doutrina, ou você traumatiza, ou você aniquila, ou você oprime, ou você... Sim, N coisas que acontecem quando você é ditatorial e agressivo ao extremo na hora de ensinar. Hoje em dia, a gente tem sempre um meio termo ali, a tentativa do meio termo, mas varia muito de professor para professor, onde você tenta ensinar de maneira adequada para as pessoas aprenderem. Também varia muito da apreensão do aluno também. Não é só o professor que dá a dosagem do remédio do veneno, mas o aluno também. A atenção dele, as características pessoais e emocionais, tem aluno que não quer aprender. Então, ele, teoricamente, estaria com um grau baixo de motivação, um grau baixo de, sei lá, de motivação no sentido mais amplo mesmo, de desejo, de ambição, de gosto pelo aprendizado. Esse ciente pode ser coagido pelo ambiente ou pela informação. Então, muitas vezes, ele pode realmente não querer aprender. E mesmo que o professor tenha uma dosagem adequada e equilibrada, não funciona naquele aluno, porque ele precisaria dosar adequadamente de acordo com o contexto. Então, ele precisaria ter uma dosagem mais forte e mais incisiva nesse aluno para que o aluno abrisse, de fato, a cabeça para o aprendizado. Então, é uma coisa muito delicada. É uma coisa muito circunstancial. E você pode tanto envenenar fazendo isso, o aluno, quanto ensiná-lo. Depende da dose. Ou seja, isso pode ser um remédio ou pode ser um veneno. Isso no sentido de propagação epistêmica. Propagação moral é a mesma coisa. Pode pensar na pessoa que é feminista. Se ela for uma feminista em nível muito baixo, ela não vai conseguir ter força suficiente para exigir o equilíbrio na sociedade ou exigir o respeito e os direitos e todas as reivindicações que são justas para ela. E se ela for feminista em extremo, ela vai ter preconceito, vai ter agressão, vai ter opressão e pode ser até venenoso com as pessoas ao redor, sejam semelhantes, sejam de sexo do gênero oposto, sejam de opções morais ou intelectuais diversas. Então, mesmo uma aplicação moral, ela também tem que ter um equilíbrio para que ela se torne um remédio e não um veneno. Seja em doses menores do que necessário, seja em doses excessivas. Isso também pode ser pensado por incrível que pareça no machismo. A gente pode pensar, por exemplo, que machismo não pode ser bom de maneira alguma. Mas aí é complicado, né? Porque se tiver uma dose muito alta, logicamente, se torna a mesma coisa que o feminismo em doses cavalares é opressivo, destrutivo e envenena. Mas em doses muito baixa, ele se torna uma outra coisa. Ele se torna gentileza, ele se torna cuidado, proteção. Então, a gente pode pensar assim, temos a letra A. A letra A, ela entra tanto em lápis quanto em caneta, mas são dois objetos completamente diferentes. A letra dentro do alfabeto é a mesma coisa como se fosse, assim, pensar no machismo. O machismo, dentro de um certo ambiente, num contexto, ele é considerado negativo. De um outro contexto, ele pode ser considerado até positivo, mas ele muda de nome. Então, o machismo, ele é como se fosse um conceito negativo por essência, mas certos elementos dele podem ser reutilizados e que estão presentes, de fato, no machismo. Tipo lápis e caneta, o A está presente em ambos. Podemos até pensar em quantidade. Caneta tem mais As, tem dois As. Então, quer dizer, caneta é um machismo excessivo e lápis é um machismo equilibrado. Só que só caneta é considerado como machismo, nesse paralelo bizarro que eu estou fazendo, e lápis não. Lápis é considerado como uma proteção, como um paternalismo saudável, como um, sei lá, uma generosidade. Então, até mesmo coisas negativas podem, em quantidades adequadas, serem remédio e não veneno. Em quantidades mínimas, tipo uma pessoa que não é machista, mas também é apática e não cuida dos filhos, não cuida da esposa ou não cuida, não preza pela... Mesmo ele tem um desprezo ou não preza pelas pessoas ao redor. Então, ele é uma pessoa negativa, quantidades mínimas, digamos. Ele está dando com o conceito de maneira distorcida, eu sei. Mas, digamos, se ele tivesse características machistas no sentido bem dosado, ele conseguisse ser uma boa pessoa. Que é bizarro, eu sei, mas dá para entender o contexto. É a mesma coisa com inúmeras outras coisas morais. E essa é a pegada desse debate, o JCP. Entender que a dosagem das relações que implica, dosagem dentro de um contexto específico e com relações específicas e pessoas específicas, que indica se aquilo é uma relação saudável ou não. Tipo, se você está em um grupo de semelhantes, homogêneo, a dosagem é muito alta. Pode ter uma dosagem ali de... de xenofobia, de preconceito, que para ali não é um veneno. Para ali é a normalidade. E quando isso entra em contexto com outros grupos, com dosagens diversas, aquilo se torna opressivo e se torna venenoso. Então, em um grupo de machistas, em um grupo de, sei lá, genocidas, N coisas, dentro desse grupo aquilo não é errado. Dentro desse grupo aquilo não é venenoso. Dentro desse grupo é a normalidade. Quando entra em grupos diferentes ou características de pessoas diferentes, e eu sei que isso é uma extrapolação bizarra, mas, no contexto de atrito social, as coisas se tornam problemáticas venenosas e aquilo que não era venenoso dentro do grupo se torna um veneno em comparação em relação com outro grupo e é opressivo e agressivo. Ou seja, eu estou até certo ponto e de maneira agressiva, de maneira bem estúpida e intelectualmente problemática justificando a existência de opressões tipo racismo, de machismo e de coisas. Mas não é essa a ideia. A ideia não é justificar isso e dizer que isso é adequado. Estou dizendo que isso em contextos sociais se torna conflitos diversos, tanto de interesse, quanto de episteme, quanto de moral, quanto de atitudes diversas relativos aos comportamentos individuais e comportamentos no berço de criação social. A pegada aqui é a investigação e não há defesa. Não há defesa desse tipo de elemento, de maneira alguma. mas é para entender o quanto o veneno e o remédio nesse sentido de metáfora farmacológica pode ser entendido também junto aos sistemas racionais, a sistemas epistêmicos dos mais diversos e o quanto ele tem que ser equilibrado o tempo inteiro e o quanto a sociedade perde a dosagem o tempo inteiro e por isso que existe a opressão dos mais diversos tipos de maneiras mais plural e dinâmica possível nas relações humanas. Entendeu? e esses comportamentos tem que sempre entender a dose necessária e a dose que de fato é superior à necessária ou é de mais ou é de menos e é muito complicado. Isso em interações sociais e também em interações naturais que eu comecei com interações naturais falando de dosagens químicas mas em interações sociais em interações das mais diversas a dosagem também estipula o quanto uma pessoa é ou não adequada e se ela é ou não excluída ou não por causa das suas características ou se ela é jogada em grupos específicos por causa das suas características específicas como por exemplo voltando à teoria a teoria não a metáfora dos alunos tem muitos grupos de alunos grupos de alunos que se aglutinam e que tem pensamentos mais compreensivos entre eles que aceitam uns aos outros esses alunos eles podem sim estarem curando uns aos outros entendeu? por causa que essa tribo ela dá estabilidade emocional para eles quando eles entram em contextos de atrito e conflito com outras tribos com outros segmentos esse remédio que é a cura que é o equilíbrio desse pequeno lugar onde ele sente confortável dá um desconforto ou seja ele tem que se readaptar e se ele é ou não abraçado varia muito por exemplo ele pode ser agredido e se sentir envenenado por ser tratado de um outro modo numa outra tribo ou essa tribo pode ser uma tribo mais aceitabilidade uma tribo mais justa e que aceita essa pessoa mesmo com as diferenças e circunstâncias específicas dela e em vez de repeli-la em vez de exclui-la em vez de agredi-la tenta moldá-la numa relação de inflação de englobamento onde as diferenças são aceitas mesmo que elas sejam diferenças bem diferentes e aí você meio que muda a dosagem porque ele mudou de ciclo mudou de interação mudou de grupo a dosagem de comportamento da pessoa moral enfim prática muda também se a dosagem de comportamento mudar ela se torna menos venenosa ela se torna menos geralmente ela pode ser uma pessoa que não mude com facilidade mas se ela estiver num ambiente que a aceita e acolhe ela é educada e ela se adapta ao ambiente então o que eu quero dizer é que uma pessoa que é venenosa de um grupo diferente ao ser aceita num outro grupo e interagindo com as pessoas se mudando e dissolvendo as partes negativas ela pode sim se tornar uma pessoa adequada nesse novo grupo e adaptada nesse novo grupo e que interage de maneira plena com esse novo grupo no sentido social que eu estou dizendo no sentido adaptativo evolutivo isso acontece em escalas de tempo e de espaço muito amplas mas também pode ser pensado assim tipo o que era veneno há 100 anos atrás que você não podia comer hoje em dia como a gente é onívor a gente pode comer então a gente se adaptou ao ambiente e virou onívor e começou a absorver veneno e o que era veneno agora é simplesmente é remédio ou é nutriente e no mesmo contexto social no mesmo contexto intelectual no mesmo contexto moral eu estou usando essa metáfora de maneira extrapolada para entender e ilustrar novas relações e novas fronteiras e horizontes a partir desse pensamento que é a pegada de OCPs entender pessoas entender personagens entender sociedade entender constituição de personalidade através das relações humanas e através disso também ser criativo e criar enfim uma teoria literária uma teoria de aplicação nisso em criação de fato literária mas essa é a ideia desse OCP espero que tenha sido claro eu acho que já dá para encerrar por aqui não precisa muito extrapolar isso eu quis mais jogar uma enfim uma elaboração um insight que eu tive relativo a esse tema relativo ao tema de veneno e remédio e como isso pode ser entendido de maneira social também para além de maneira farmacológica de maneira mais científica ou seja mesmo a ciência ou mesmo n partes do intelecto ou n partes do modo como a gente interage com o mundo podem ou não ser venenosas e podem ou não ser remédios são coisas que te cuidam te saaram e te deixam saudável na sociedade então mesmo coisas que a gente considera boas não necessariamente são boas podem ser coisas que moldem pessoas na base do trauma na base da agressão na base da destruição então é mais um ponto para reflexão um ponto para elaborações futuras baseado nessa teoria de usar uma frase de uma outra área para revestir dentro de uma teoria nova dentro de um envelopamento novo para dar novos sentidos e novos significados a essa frase e fazer novos paralelos eu sei que tem muitos outros paralelos possíveis e eu poderia ficar falando por minutos e minutos mas melhor encerrar por aqui acho que já deu um bom ponto inicial um ponto de fuga para ter essa ideia consolidada e ser desenvolvida futuramente por mim mesmo ou por outras pessoas que acabarem ouvindo isso e entenderem mais ou menos como a ideia de dosagem nas relações humanas seja moral seja epistêmica seja de sentimentos seja intelectual dos modos mais diversos seja química também e física também em relações humanas de maneira complexa e dinâmica e é isso pessoas obrigado até mais falou